Gente, a arrecadação do governo federal atingiu novembro o maior resultado para o último mês dos últimos sete anos. Os números foram divulgados hoje pela Receita Federal, olha aí. Foram 157 bilhões de reais arrecadados em novembro, alta de 1,41% em relação a novembro do ano passado. Isso já descontada a inflação, que não está baixa. A última vez que o governo arrecadou um valor desse porte foi em 2014. No acumulado dos primeiros 11 meses, então, deste ano, de 2021, que está acabando, a arrecadação federal somou 1,6 trilhão de reais. Aliás, essa arrecadação é um dos motivos que fazem o ministro Paulo Guedes celebrar, dizer que o cenário econômico não está tão ruim.